Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gia, hoje eu vou falar sobre o canal Brasil Paralelo, eles tem um site www.brasilparalelo.com.br ou um canal no YouTube que chama Brasil Paralelo, só pôr no search e achar eles. Eles tem uma série interessantíssima sobre o Brasil, é um canal excepcional, eu descobri eles faz umas três semanas através de um amigo, e eles também falam sobre desarmamento, eu vou colocar daqui a pouco um trecho de um dos vídeos dele, deles que eles falam sobre desarmamento, toda a inserção cultural da esquerda no Brasil, e como isso chega no desarmamento também, além de várias outras coisas, de tentativas de mudar a cultura. Eu vou falar uma coisa, vendo essa série, dá até orgulho de ser brasileiro, que é uma coisa que é raro ultimamente falar, mas todos nós fazemos parte desse processo, e é muito interessante, eu não vou ficar me prolongando aqui, recomendo muito, assinem o canal deles, eles tem um site também, eu vou colocar tudo na descrição, vou colocar agora para vocês o trecho sobre desarmamento. Um abraço, até mais, tchau, tchau. No referendo do dia 23, você vai decidir se é contra ou a favor da proibição do comércio de armas. Reagir com uma arma muitas vezes pode transformar a situação em uma coisa muito pior. Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se Bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? Olha, tinha artista que pedia o desarmamento, mas andava de carro blindado e seguranças armadas até os dentes. Aí é muito cômodo, né? E eu consegui, através das minhas entrevistas, desmascarar esse povo todo. O Ratinho, por exemplo, eu lembro quando eu fui lá debater no programa dele, eu, antes de entrar no programa, eu dei uma volta nas imediações do estúdio e comprovei que o carro dele era blindado. Comprovei que ele tinha três seguranças armados. Ele não tinha o direito de defender o desarmamento do povo quando ele não precisava disso. Outra, a Angélica, para você chegar no condomínio dela, a 300 metros você não conseguia chegar. Segurança totalmente armada. Se você acredita que vestir uma camisa branca com a pombinha da paz vai salvar a sua vida, use. Mas se você acha que uma arma dentro da sua casa, se você conseguir se antecipar a ação do marginal, vai salvar a sua vida, ninguém pode te negar esse direito. E é isso que nós defendemos. O seu direito de escolha. Se você quer, cumprindo os requisitos, você tem direito garantido. Coisa que, infelizmente, o governo do PT retirou isso do povo brasileiro. A violência pode ser usada para o bem ou para o mal. É que nem arma. A esquerda adora falar que a arma mata. A gente está num país que a gente sabe que tem mais arma que habitantes e que a segunda emenda, que é o direito de autoestima e defesa, é sagrado. Quando a gente vê a discussão de desarmamento de Obama e companhia, não tem nada perto com o modelo brasileiro. O acesso do bandido às armas já se dá na ilegalidade. Quem segue a regra foi eu. Fui eu que passei por um processo ultra, mega burocrático de cinco dias úteis que você precisa esperar de background check aqui nos Estados Unidos. Cinco dias úteis. Você vai lá, compra a tua arma, que, aliás, custa mais ou menos um quarto do que custa no Brasil, um quinto. A arma no Brasil custa quatro, cinco vezes mais caro. Você compra a arma, espera cinco diazinhas e vai lá buscar. Foi o processo burocrático que levou. E não tem nenhum custo de despachante, mil reais de licença para cá e para lá, não tem nada disso. Porque é um país que entende um direito básico do indivíduo de legítima defesa. Todos os países onde surgiram os grandes ditadores, uma das primeiras providências deles foi desarmar o cidadão. Hitler, Mussolini, esse cretino da Venezuela, são medidas adotadas para que eles não tenham resistência da sociedade. Só eles podem ter arma. Os países socialistas tendem a essa centralização, ao domínio com mão de ferro de todos os recursos do país. E isso eu acho muito perigoso, porque se esse controle centralizado cai nas mãos de uma pessoa com um caráter duvidoso, com intenções não lá tão boas, ele domina o país inteiro. Mas se for tudo descentralizado, é difícil que se instale, por exemplo, uma ditadura. Penso que é mais difícil. Inclusive, se a população estiver armada, é mais difícil que um governo imponha uma vontade que não corresponda à vontade do povo, se esse povo tiver condições de reagir. Agora, qual é a primeira coisa que se faz quando se quer dominar um povo? Desarma esse povo. O Instituto Sou da Paz, que trabalha pela redução da violência, acha que menos armas resultam em menos mortes. O que a gente precisa fazer é reduzir essa quantidade imensa que tem de armas circulando nas nossas estações. O Instituto Sou da Paz, que começou fazendo campanhas pelo desarmamento em 1997, receberam 492 mil dólares da Fundação Ford, do ano de 2007 a 2011, e 1,58 milhões de dólares da Open Society, de 2013 a 2014. Que ONGs são essas? O que elas defendem? Lembra de Sawalinski? Segundo a CPI das ONGs realizada em 2007, foram apresentadas mais de 13 bilhões de gastos em diferentes esferas do governo. Para sindicatos, foram repassados 495 milhões e 698 mil reais. Segundo a CPI, 81 milhões foram encontrados sem justificativas de gasto. Sistema é o nome que damos a um conjunto de elementos que formam um todo organizado. Qual o sistema que vivemos no Brasil? Você já pensou em como se organiza esse sistema e quem está no comando? A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto